Oi, lores! Tudo bem? Bem-vindo de volta ao Dark Lore. E no vídeo de hoje, na nossa quarta gamer, eu vim trazer um jogo novo. Então, vamos juntos descobrir como é esse game e se ele é legal mesmo ou não. Eu sei que esse game é de histórias interativas, então vamos começar. O nome é Journeys. Ele é disponível tanto na Play Store quanto na iOS, tá? Aqui podemos escolher as histórias. Quando eu fui jogar na primeira vez, foi nesse jogo aqui, nesse segundo jogo. Não terminei o episódio, mas tinha caído a internet. Então, eu vou escolher um outro para começarmos. Tem muitos bloqueados ainda. Nossa, adorei. Essa filha da máfia, mas está bloqueado. Vamos de Vampira. Uma jovem e talentosa escritora recebe um convite enigmático que poderia levá-la à fama e a viver uma aventura mais perigosa da sua vida. O que você faria em troca do sucesso? Gostei. Vamos lá. E esse bombom é péssimo, hein? Seguinarem meus cachorros. Por que não, né? Que bom humor pra quem tá no avião. Ai, que péssimo. Que isso? Tá, né? Estamos no jogo pra isso. Tá, né? Que lindo. Tá, né? Tchau. 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 E olha meus cachorros, tá, gente? Tchau. Claro. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Não vou dar em cima desse, não. Eu não lembro mais quem é Kurt e Tommy, mas eu acho que Kurt é o do avião, né? A cara dele. Tchau. 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 O que seria esses 20 diamantes? Você vai devagar porque eu não gasto diamantes. Tchau. 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 Quero provar outro Não vou gastar Ah, eu adoro verde Quero provar outro Ok, você não tem escolha Você tem que ir com o verde mesmo Porque senão você gasta Aquelas moedinhas diamantes, né? Aquelas moedinhas diamantes, né? Tchau, tchau. Hum, já sabemos que não tem sinal, hein? Opa! Opa! Que cantada péssima, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí